Música Muito bem, olá minha gente, eu tô aqui do lado do Lúcio Moraes e do Yuri Schicks que são da Database de Música Eletrônica, meio de Recife, meio de São Paulo e meio do mundo. É meio do mundo, é isso aí. Como é que é? Quem que é? O de Recife e quem é de São Paulo? Eu sou de Recife. Você é de Recife? Eu não sou de São Paulo. Mas na verdade eu sou de São Paulo e agora eu estou em Recife. Os caras ficam... Mas vocês estão vivendo onde, cara? É... Não sabem. É complicado, né? Eu não tenho a menor ideia. Tem horas que o Lúcio tá mais lá do que aqui. E eu tô ficando cada vez mais lá também do que aqui. Então a gente fica nessa lá de boa, né? Maravilha, pô. Não tem como não se apaixonar. Sensacional. Bom, vamos falar sobre o primeiro álbum, né? Que é o Vivid Exposition. Na verdade é o primeiro álbum, mas o trabalho vem já de longa data, né? O primeiro trabalho é de 2007, 2008? 2007. 2007, que é o EP Miami, né? Isso. Que saiu pela Southern Fried, que é do Fat Boy Slim. É verdade. E daí tem o trabalho de remix com o Fat Boy Slim. Mas vamos falar sobre o Vivid. Por que todo esse tempo pra chegar o primeiro álbum? Por exemplo, a gente tinha várias coisas prontas já programadas pra serem lançadas. Só que nesse meio tempo a gente começa a desgostar e também você começa a fazer um lance. É. Fala, puta, vamos fazer uma coisa mais ou menos isso. Você pega um artista, vamos fazer uma coisa mais ou menos isso. E não é isso que a gente queria. A gente queria fazer uma coisa que a gente gostasse de escutar e que não tivesse ali naquele momento, sabe? Sim. E aí demorou tanto, assim, porque foi esse processo todo. E não só falar também, né? Vamos fazer um álbum, ah, o que tá na moda agora? Deep House. Exato. A gente não quer se enquadrar em um estilo, entendeu? É fazer essa pegada toda. E o grande lance dessas coisas foi que a gente começou a pegar as coisas antigas e escutar e falar, pô, isso aqui funciona, tá ligado? Agora, vamos pegar. Certo que tiveram algumas que, tipo, na última semana, antes da entrega, mudou completamente. Então cada música, mais ou menos, ali, do EP. Sim, cada música, mais ou menos, ali tem, acho que, seis ou sete versões diferentes. Bom, gente, sobre o processo de vocês em estúdio, que eu também fiquei bastante curioso. Como que é o processo de vocês em estúdio na hora da produção dessas faixas? Deve ser um negócio completamente caótico, né? Com a risada do Yuri. É, doideira. Bom, cada um faz umas partes e mistura e vendo o que dá, né, Yuri? Mas esses dois estão sempre juntos? Não, não. É que funciona assim. Ultimamente, não. Como esses cinco anos, essas coisas todas acontecendo, então não tem. Não é falar, vamos fazer no estúdio, vamos todo mundo pro estúdio, vamos pegar uma semana e você tá lá e fazer. Não é assim que funciona, é tipo, ah, apareceu uma ideia aqui. Vamos, faz, vamos trabalhando, guarda ela lá e tal. Tamo no avião, tamo no hotel, tamo em casa, tamo na cozinha, tá ligado? Tipo, tamo assistindo TV, tipo, tá com a computadora ali, ah, linda ideia aqui e tal. É, não existe sentar no estúdio, né? Essa coisa, acho que até meio... O estúdio já é móvel. É, até assim, beleza, você vai gravar, desculpa, vai gravar uma banda e tal, aí você precisa estar junto, mas hoje em dia acho que música eletrônica... É, é bom estar com vocalista, né, quando... Ah, sim, não, claro, claro. Com vocalista faz, faz um pouco de diferença, assim. E no processo final todo da coisa, tem que ter, obviamente. Mas, mudou muito, né? Hoje em dia você vai fazendo partes e junto com elas. Eu acho que parte do experimentalismo também, saca? Não é só puta, vamos fazer um negócio, é gostar de experimentar, de usar as ferramentas lá, isso é muito louco. Cara, eu acho muito louco isso porque eu sou, sou de outra área, gosto de MPB, gosto de rock também, mas eu acho que a música eletrônica, ela que está levando a música para outros lugares, assim, parece que esse negócio mesmo de estúdio, de estar lá, chega numa barreira assim, intransponível quase. E a música eletrônica não, o leque é absurdo, o que é bom, né, porque você pode estar, como aconteceu com a gente, pode estar criando com outros artistas de outro país, assim, sabe, sem estar no estúdio, sem ter, ah, puta, vou pegar um voo, se bem que seria muito legal, né, você tem um dinheiro e gravadora paga, não, vem aqui, a gente troca uma ideia, assim, claro que é muito melhor, só que assim, funciona bem, dá para você fazer música com gente da Austrália, do Japão, sei lá.